Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo Eu quero primeiro desejar pra vocês um 2017 maravilhoso Eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo do ano, se eu não me engano E quero desejar tudo de bom pra vocês Muito sucesso, muita prosperidade, muita saúde Pra vocês e toda a família E hoje eu tô aqui pra compartilhar as primeiras impressões que eu tive Sobre a linha de coco da Salon Line que está aqui Se preparando pra daqui a pouco estrelar o vídeo E eu quis fazer dessa forma porque ano passado eu testei muitos produtos Então eu queria dar um tempo pro meu cabelo, sabe? Porque eu tava usando muitas linhas diferentes Então eu quis terminar uma linha pra começar outra Então eu terminei os meus produtos da linha Bomba, da Salon Line também E agora eu tô usando essa linha de coco Hoje foi o primeiro dia que eu usei Ai, e eu já tenho a minha, assim, algumas opiniões pra compartilhar com vocês, tá? Eu usei a linha inteira, desde shampoo, condicionador, máscara e o creme pra pentear O creme pra pentear teve uma peculiaridade Porque eu sempre utilizo um creme pra pentear e um modelador E essa linha não tem nenhum tipo de modelador Então eu utilizei, a gelatina vai ter volume sim Mas conforme, ao longo do vídeo, eu vou contando pra vocês com mais detalhes Bom, vamos começar então falando o que é essa linha Essa linha da Salon Line faz parte da linha SOS Cachos E é uma linha de coco Então é uma linha muito nutritiva Eu acho que a Salon Line viu o tanto que a gente Nós, cacheadas e crespas, falamos sobre o óleo de coco Falamos sobre os seus benefícios Ano passado eles lançaram o óleo de coco extra virgem Que é aquele do potinho que eu sempre mostro aqui pra vocês E aí no final do ano eles lançaram esses produtos de coco Ele tem óleo e manteiga de coco Então é uma linha que é voltada pra cabelos ressecados Pra cabelos fragilizados Talvez cabelos aí que passaram por química também Porque é um produto muito potente, gente A primeira vez que eu já usei ele Eu já senti que são produtos, assim, extremamente nutritivos Porque o óleo de coco é muito nutritivo A manteiga de coco também Então são produtos altamente emolientes Que hidratam, que nutrem profundamente os fios E isso eu tô falando pra alertar vocês também Porque às vezes o seu cabelo ele tá super saudável Super nutrido, super hidratado E você pode usar essa linha todos os dias E sentir o seu cabelo meio pesado Isso é porque talvez o seu cabelo não precise de tanta hidratação Não precise de tanta nutrição nele Não precisa ser recuperado Agora, se você tem o cabelo extremamente ressecado Se você passou por química Se você tá na transição capilar Ou também se você faz tintura como eu É uma linha que foi desenvolvida, né? Especialmente pra gente que precisa mesmo recuperar o cabelo Com nutrientes extras e com uma maior hidratação Bom, eu tô com um condicionador aqui Mas a linha tem shampoo, condicionador, a máscara e o creme pra pentear Uma coisa que vocês precisam saber sobre essa linha É que ela não é liberada, tá bom? Ela tem petrolato Então ela não é liberada Eu vou deixar a foto da composição de todos os produtos lá no blog pra vocês Então o post no blog vai estar linkado aqui no box de informações É só vocês clicarem aqui em mais informações Que já vai aparecer o link do blog no topo Eu utilizei hoje a linha completa no banho Então eu apliquei o shampoo Retirei o shampoo com água Apliquei a máscara de hidratação Retirei a máscara de hidratação Apliquei o condicionador Retirei o condicionador Lavei meu cabelo Saí do banho E finalizei com o creme pra pentear Então eu vou começar falando pra vocês O creme de pentear dessa linha Ele é muito pesado Eu achei ele extremamente pesado Porque como eu já disse aqui pra vocês O óleo de coco e a manteiga de coco São ingredientes muito ricos em nutrientes Então isso faz com que o creme pra pentear Seja um produto muito potente O que eu senti com ele na aplicação É que ele é um pouco oleoso Ele pode pesar em alguns tipos de fio No meu cabelo eu usei pouco produto Então assim, um pouquinho de produto Que eu apliquei na minha mão Já finalizei o cabelo todo Meu cabelo ainda tá um pouco úmido Mas vocês podem perceber Gente, ele tá muito, muito, muito soltinho Muito macio Eu gostei bastante do creme Porque eu achei que ele rende bastante Como eu disse pra vocês Por ser um creme mais potente Eu sinto que você não precisa Aplicar muito produto no cabelo Ele promete cabelos controlados Definidos e com brilho Bom, vocês sabem que cabelos controlados A gente não precisa muito, né? A gente quer volume aqui Que é loucura Essa questão de controlados Eu não sei muito bem Porque eu achei que ele deixou meu cabelo bem leve E com volume Já que eu usei com a gelatina Vai ter volume sim Eu acho que a combinação dos dois Foi perfeita pra deixar o cabelo bem leve E porque o cabelo tá bem leve Ele tá com mais volume Assim, ele tá um pouquinho úmido Como eu falei pra vocês Mas eu já sinto diferença, sabe? Na leveza, no volume dele Ele é indicado pra cabelos crespos A muito crespos Mas, como eu já disse várias vezes aqui pra vocês Às vezes a indicação do produto Significa que é indicado pra cabelos muito ressecados Danificados Porque cabelos crespos Eles tendem a ser um pouco mais secos Do que os cabelos cacheados e ondulados Mas eu que tenho cabelo ondulado, cacheados aí Usei e achei que ficou ótimo Porque também eu tenho tintura Isso faz com que o cabelo fique um pouco mais ressecado Mais danificado Bom, o que mais? Ele promete um brilho radiante E isso, minha gente Eu acho que ele cumpriu, viu? Porque, pelo menos aqui pra mim Eu consigo ver o brilho que tá o cabelo Ele ficou realmente muito brilhante Muito macio Muito emoliente No meu cabelo, eu acho que ele mais deixou o cabelo macio Do que definido Talvez seja porque eu usei esse produto em pequena quantidade Pode ser isso também Porque dependendo da quantidade de produto que você usa no seu cabelo Ele dá mais definição também Tem essa dica aí Então, quanto mais produto você usar no seu cabelo Mais definido ele vai ficar Claro que se o produto não pesar no seu cabelo, tá? Se o produto pesar no seu cabelo Aí vai ficar murcho Vai ficar, enfim, encebado Mas, bom gente O que eu tenho pra falar do creme pra pentear pra vocês é isso Eu aprovei? Eu super aprovei Eu só acho que eu preciso usar um gel ou uma gelatina com ele Porque, como eu disse pra vocês Ele não é aquele produto que definiu super pela quantidade que eu apliquei E eu acho que se eu aplicar uma grande quantidade desse creme no meu cabelo Vai pesar, porque o meu cabelo é muito fino O shampoo, ele é um shampoo mais hidratante Ele é meio leitosinho, assim Ele não é totalmente transparente E ele promete o que toda linha promete Que é hidratar, nutrir, recuperar os fios E também recuperar a fibra capilar Eu achei ele muito hidratante Assim que eu apliquei o shampoo Meu cabelo desembaraçou Então, eu acho que é um ótimo shampoo hidratante Pra quem tá aí com tintura também Ou sente que alguns shampoos tendem a ressecar o fio Eu gostei bastante O condicionador, ele funciona muito bem como condicionador Assim, condicionador pra mim Às vezes é uma coisa meio... Como eu posso falar pra vocês? Não é que é dispensável Mas é que toda vez que eu lavo meu cabelo Eu utilizo uma máscara Então, quando eu aplico o condicionador É mesmo pra selar a cutícula do fio Porque eu já vou ter hidratado Já vou ter desembaraçado o meu cabelo Com a máscara no banho mesmo Essa máscara dá pra você também fazer o tratamento Mais profundo, assim Lavar o seu cabelo com shampoo Aplicar a máscara e deixar ali agir por 10, 15 minutos Pra ter uma hidratação mais profunda Eu achei que no banho Ela foi maravilhosa Ela hidratou perfeitamente Assim, eu não vejo necessidade De deixar essa máscara por muito tempo no cabelo Porque realmente ela é muito hidratante Ela é uma máscara Que é mais consistente também Ela é oleosa Só de você ver e sentir a textura dela Dá pra saber que ela é uma máscara mais oleosa Mas assim, ela hidratou perfeitamente Considerações finais sobre essa linha Eu acredito que essa linha seja maravilhosa Pra quem precisa muito recuperar os fios Pra quem tá com o cabelo mega danificado Fez luzes Eu acho que essa linha vai ser maravilhosa Pra quem tem cabelo descolorido Porque ela vai hidratar muito E vai nutrir muito os fios Eu acredito que pra quem é ondulada E não tem nenhum tipo de luzes Não tem nenhum tipo de tintura no cabelo Que o cabelo tá saudável Eu acredito que essa linha vai pesar no fio, tá? Por que que eu falo isso? Porque, gente, ela é muito rica em óleo de coco E manteiga de coco São dois ingredientes muito emolientes Então toma cuidado aí Pra não pesar o produto no fio E se vocês tiverem alguma dúvida Sobre algum produto Deixa aqui nos comentários pra mim Eu vou adorar responder Gente, eu preciso falar também pra vocês Dessa shocker que eu tô usando É lá da H Braceletes Eu vou deixar o Instagram da loja Aqui embaixo pra vocês E o batom que eu tô usando É o Mariana Da Bruna Tavares Pra Tracta Não se esqueçam de deixar o seu joinha Pra alimentar a nossa amizade sincera Aqui nesse canal Se você tá chegando agora Aqui no meu canal Não se esqueça também De se inscrever aqui embaixo Pra receber todas as novidades Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho